Olá pessoal da Tocata, tudo bem? Tudo bom. Eu sou a Jéssica. Eu sou o Guilhermo. Estamos aqui para agradecer todo o atendimento de vocês, o serviço. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho, recomendamos Tocata para todo mundo. A gente se casou na Igreja do Calvário no dia 26 de novembro do ano passado e a gente mora nos Estados Unidos e foi muito tranquilo poder organizar toda a distância. O atendimento foi ótimo, a qualidade dos músicos foi excelente. A gente fechou um quarteto de cordas e uma soprano e todo mundo elogiou, falaram que a qualidade do serviço era ótima. Com certeza, marcou nossa história e acho que é isso, né? É isso. Bom, parabéns e recomendamos a Tocata. Tchau, obrigada.